Música Meu Deus, tenha piedade Já procurei e não encontrei a felicidade Duvido que outra alma suporte Tamanha falta de sorte Faça-me, Deus, essa caridade Faça-me, Deus, essa caridade É duro, mas é verdade A minha falta de sorte Viver sem felicidade Nem por isso forte Não quero mal a ninguém E padeço como um jor Eu sofro tanto e ninguém de mim tem dor Vejam só, meu Deus Tenha piedade Já procurei e não encontrei a felicidade Duvido que outra alma suporte Tamanha falta de sorte Faça-me, Deus, essa caridade Faça-me, Deus, essa caridade Meu Deus, tenha piedade Já procurei e não encontrei a felicidade Duvido que outra alma suporte Tamanha falta de sorte Faça-me, Deus, essa caridade Faça-me, Deus, essa caridade Faça-me, Deus, essa caridade Obrigado.